No TCC, posso pegar algum artigo e mudar algumas palavras de um trecho para colocar no TCC? Bom, vamos lá. No TCC, posso pegar algum artigo e mudar algumas palavras de um trecho para colocar no TCC? Muito cuidado para você não confundir isso com a paráfrase. Paráfrase. Vou até escrever aqui. Paráfrase. A paráfrase não é mudar as palavras. Ela é reexplicar o que o autor quer dizer com as suas palavras. Então, ele não é um jogo de palavras. Ele é uma reescrita. Aqui, uma reescrita. Em que, a partir dessa reescrita, você vai usar as ideias destes artigos. Vamos colocar aqui no plural, não é apenas um artigo, destes artigos para que você possa construir os capítulos do seu TCC, para que você possa fundamentar a sua teoria, para que você possa trazer fundamento para aquilo que você está dizendo. Então, cuidado com essa ideia de copiar, colar e mudar algumas palavras, porque isso você pode cair no plágio. O fato de você inverter a ordem das palavras não descaracteriza o plágio. Cuidado com isso. Certo, Fabio? Certo, até na verdade, do jeito que estava escrita essa frase, me deu uma dúvida que ela queria usar um artigo só para fazer o TCC. Também fiquei meio na dúvida do jeito que está construído, se ela só vai pegar um trecho e esse trecho inteiro. E aí você tem que lembrar, se eu peguei o trecho e esse artigo está citando outro autor, eu tenho que ainda me reportar a esse outro autor, que é o Apude. Lembra que eu não li o original, então eu estou parafraseando algo que já está parafraseado. Por isso que é importante, aí por que é importante colocar o Apude? Porque alguém já deve ter ouvido falar no famoso telefone sem fio, se você não lê o original, lê um segundo, lê um terceiro, talvez a sua paráfrase já não quer dizer exatamente o que foi dito na primeira vez. E você corre o risco de estar falando algo que não é o que está escrito no original. Esse negócio de reescrever, não é um telefone sem fio escrito. Então, quando você coloca Apude, já está subentendido que você não lê o original, você lê alguém que já reescreveu o texto e você interpretou essa reescrita. Isso, então não é ruim você falar, ah, não li o original. Na verdade, é melhor que você seja honesto, porque você pode incorrer num outro problema aí.